Fala galera, tudo bem com vocês? Faz muito tempo aí que eu não venho trazendo vídeo no canal, e para quem me acompanha sabe que estou numa correria muito forte, estou trabalhando das 9 da manhã até as 10 da noite, de segunda a quinta, sexta-feira e sábado eu paro às 7 da noite, só que sexta-feira é o dia das crianças, e sábado é o dia das mulheres, né? Então realmente estou aí numa correria pesada, e esse é um dos motivos pelo qual faz um bom tempo que eu não posto vídeo. E o segundo motivo pelo qual eu não vinha postando vídeo, era a minha internet, que já faz uns três meses que essa bodega, ela resolve 10 horas da noite, na hora que eu chego em casa, ela resolve não funcionar. Melhor, ela cai, ou meu ping fica em 200, 150, sem condição de você fazer uma gravação, depois do tipo, ela só melhorava 1 e meia da manhã, já estava na hora de eu ir dormir, cansado, com sono. Então, pelo menos um dos problemas eu resolvi, que é minha internet. A internet, aparentemente, faz uma semana que ela está bonitinha, tranquilinha, né? Não vou falar que está 100%, porque se você elogiar, né? Ferra. Mas já faz aí uma semaninha que ela está legal. Então, eu acho que dá para conseguir agora voltar a gravar vídeos. Espero trazer pelo menos dois vídeos na semana. Espero, vou tentar fazer mais, mas vou começar aí com duas vezes na semana, trazendo vídeo para o canal. Por quê? Porque eu chego em casa cansado pra caramba. Meu, vida de entregador não é fácil. Para quem não sabe, eu sou entregador de uma farmácia. Vocês estão duvidando? Olha a cor desse braço. É, isso chama-se tomar sol o dia inteiro. Olha só, que bonitinho. Metade do braço preto, outra metade branca. Então, realmente, eu chego em casa morto de canseiro 10 horas da noite. Mas vou fazer esse esforço, vou voltar para o canal, para a gente poder aí não dar, não ficar mais tempo parado do que nós já estamos. Então, eu quero voltar para o canal, quero estar com vocês de novo. E quero, logicamente, pedir ajuda de vocês, porque se não tiver um retorno bacana, a gente não anima a continuar fazendo vídeo, aquela coisa toda. E mais uma coisa. Vocês vão ver um TK 2.0. Um TK de uma forma um tanto diferente, assim, né? Porque sempre foi aquele TK educadinho, bonitinho e tal. Então, eu vou trazer o TK um pouco mais TK. Um pouco mais aquilo que os amigos meus estão acostumados a jogar. Quem joga comigo sabe como que eu sou. Eu sou muito calmo, muito, nossa, super relax. Não fico bravo. Filetar! É, é mais por aí, né? Quem joga comigo sabe disso. Então, e eu nos vídeos eu sou bem calmo, bem tranquilo, dou risada, né? E tal. Vai ter um pouco menos desse e tal. E vai ser um pouquinho mais TK, um pouquinho mais agitado, aquela coisa toda. Que é como eu realmente sou jogando LOL. Então, eu espero, se Deus quiser, a semana que vem, hoje que eu estou gravando, é sábado. Se Deus quiser, na segunda-feira tem vídeo. Se Deus quiser, então não perca. Vem e não esqueça de deixar seu comentário, não esqueça de compartilhar, não esqueça de deixar seu joinha, porque ajuda muito, faz muita diferença. Compartilhe para poder chamar mais pessoas para o canal. Tá ok? Bom, espero que te vejo na segunda-feira. Ah, é! Quase que sim, quase que sim. Stream. Eu já sei que ninguém vai me perguntar. Stream, TK? Stream. Bom, eu estou querendo fazer uma stream para gravar jogos, bom, para gravar vídeos para o canal. Ou seja, eu vou abrir uma stream, vou fazer um normal game com o pessoal do chat, certo? Eu vou lá, pegar o pessoal que está no chat e colocar para gravar vídeos. Vai clicar, vai estar em stream. Sim, mas eu vou usar stream para gravar vídeos com vocês. Ok? Entendeu? Pegou? Captou? Enfim, é mais ou menos por aí. Sempre? Não. Vou fazer isso de vez em quando, de uma forma de vocês estarem jogando comigo na stream e também vai estar aparecendo no vídeo. Correto? Então, a gente se vê. Fui!